Fazer no São Paulo, mas no caso da seleção brasileira um pouquinho mais aplicado, um pouquinho mais individualizado, fazer um trabalho em que eu teria que levar em consideração principalmente as características individuais de cada atleta. O Branco se entregou de uma maneira exemplar, procurou essa forma física de toda maneira, apenas que nós encontramos um problema no caminho, que foi as dores lombares, que o afastou do treinamento com o grupo, mas não o afastou do treinamento total. Eu coloquei um treinamento alternativo para ele dentro da piscina, para que a gente pudesse fazer uma manutenção daquele condicionamento que ele tinha já conseguido. Sempre uma final, todos eles sempre vão buscar alguma coisa a mais para tentar ganhar o título, já que chegar na final, e sempre tem uma reserva a mais para colocar. Então a gente não pode ficar pensando que a Itália vai chegar no segundo tempo e vai morrer, e tentar tirar proveito disso. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que se eles chegarem na final, porque alguma coisa deve ter, e que eles vão fazer de tudo da mesma maneira que nós vamos fazer, eles estão com o mesmo pensamento de fazer de tudo para tentar levar esse título para a Itália. Tá certo, Muraci. A emoção do último treino, as noites mal dormidas, a expectativa do tetracampeonato. O nosso fala-parreira de hoje, e ele falando a dois repórteres nossos. Depois de um longo trabalho de quase três anos e sessenta dias aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que esse, na verdade, é o último treino, é o último preparativo antes do jogo, que vai mudar a nossa história, a nossa vida de um modo geral, porque, se Deus quiser, nós vamos ganhar esse campeonato. Parreira, você sonhou com isso essa noite? Como é que foi essa sua noite de sonho? Não, foi uma noite meio inquieta. Eu acordei às cinco horas da manhã, fui ver televisão, dormi às seis, depois acordei às nove, o que eu acho perfeitamente normal. Agora, essa noite, o que é que você vai fazer? Para quem que você vai rezar? O que é que você vai mentalizar nessa sua última noite, Parreira? Olha, eu não tenho que rezar, eu não tenho que pedir nada. Eu tenho que rezar para agradecer a Deus as coisas boas que Ele tem feito por nós, pela minha vida profissional, por tudo que Ele me proporcionou até o presente momento. E espero que Ele continue nos dando essas graças. Parreira, você já acha que é uma tendência do futebol mundial, principalmente pelo que se tem visto na Copa do Mundo, por exemplo, o time se preparar para não perder e depois se ganhar paciência? Você acha que essa é uma tendência? Olha, eu não colocaria se preparar para não perder. É para ter a bola e com a bola você ganhar os jogos, entende? Eu acho que é uma tendência universal. O Brasil, em nenhum momento, se preparou para não perder. Nós nos preparamos para recuperar a bola e jogar o nosso futebol. Eu acho que é apenas uma questão só de enfoque. Principalmente porque o time do Brasil tem jogadores que desequilibram? Sim, nós temos jogadores na frente que a qualquer momento a gente tem certeza que Bebeto e Romário podem fazer um gol e dar vitória ao Brasil. A confiança é até sempre o último minuto. Porque historicamente o Brasil sempre perdeu lá atrás as Copas do Mundo, né? Em 70 o Brasil acho que teve um equilíbrio. Foi o time que menos gols tomou, foi o time que mais gols fez e por isso talvez tenha sido campeão do mundo. Mas em outras épocas o Brasil perdeu lá atrás? Sem dúvida alguma, esse time se caracterizou exatamente pelo equilíbrio. É um time que soube se defender e na hora de jogar, soube jogar. Todos os atacantes participaram, os defensores foram à frente, o Aldaí vai à frente até com muita frequência. Então existe uma liberdade muito grande para todo mundo participar das jogadas ofensivas. E aí E aí Obrigado.